Senhoras e senhores, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal da Brumasta, um vídeo top de gama. Vou trazer um vídeo excelente hoje pra vocês, um vídeo bem pensado, bem estudado, bem planejado pra fazer um vídeo de qualidade para vocês. Hoje a gente tá pensando numa ideia de vlog, né? Aquelas pessoas que querem fazer vlog e precisam dos seus melhores equipamentos para fazer vlog. O que é que você precisa para sair na rua falando com a sua audiência e também fazendo algumas entrevistas? Principalmente as pessoas, né, que são jornalistas, aqueles jornalistas que trabalham sozinhos, precisam de ter um equipamento do qual ele conversa com a sua audiência, transmite o seu conteúdo, entrevista pessoas e transmite ali para o YouTube, às vezes até ao vivo, dependendo das situações do trabalho que você vai desenvolver. Então eu preparei aqui alguns equipamentos, né, acessórios, bastantes acessórios pra que vocês conheçam e a gente vai trazer aqui aquilo que na nossa ideia, em nossos pensamentos aqui do canal da Brumasta, o que seria o melhor ou quais são os melhores produtos pra uma pessoa trabalhar sozinho, fazendo o seu vídeo na rua e fazendo o seu vlog. Desde a câmera, iluminação e microfones e suporte, do modo geral, pra você sustentar esse tipo de trabalho. Primeiramente, se tratando de câmera, o próprio smartphone que você tem serve de câmera. Eu estou gravando aqui, por exemplo, com um smartphone, né, e esse smartphone, ele está servindo aqui exatamente de webcam nessa situação que eu tô aqui. Eu tenho um computador aqui e assim eu consigo extrair a melhor qualidade de vídeo do meu smartphone, gravando com a câmera principal do meu smartphone, utilizando ele como webcam, e neste caso, gravando em 4K, 30fps, o meu computador está servindo de segunda tela pra que eu me veja. Eu estou me vendo aqui e vou mostrar pra vocês com a própria câmera que eu estou segurando aqui, ó. Olha só, legal. Peguei na minha mão, é um smartphone, e vocês vão poder ver aqui pela tela. Eu tô virando aqui, rotacionando, olha só. Olha lá. Tá? Então vocês estão vendo ali a tela, a minha mão aqui na frente, né? Então vocês estão vendo aqui que eu estou utilizando o próprio smartphone para fazer este trabalho aqui. E a gente tem um vídeo que a gente demonstra fazer esse tipo de trabalho. Como é que você configura, conecta, sem fio nenhum. Eu não tenho fio nenhum conectado aqui no meu smartphone e conecta diretamente no seu PC. Falando de câmera, já falei que o smartphone serve. A câmera que eu vou sugerir vai ser exatamente a Insta360 One R ou a Insta360 One RS. Aqui a gente vai usar a lente de 1 polegada para essa demonstração. É claro que você pode utilizar qualquer câmera de ação para essa situação, para fazer vlog. Mas eu estou sugerindo isso aqui por conta do sensor maior que ela tem. Aqui é a 4K, né? 4K boost. E aqui você tem exatamente a lente de 1 polegada e 4K boost. Qualquer uma das duas vai servir, mas nós vamos escolher hoje para essa demonstração a Insta360 One RS com a lente de 1 polegada. A segunda coisa que você vai precisar para montar o seu kit de vlog é uma gaiolazinha de proteção para poder proteger o seu equipamento e te dar outras possibilidades. Então eu vou montar ela aqui rapidinho. Já rapidinho a gente vai fazendo, já vai montando e explicando como é a minha ideia, né? E eu escolhi esta gaiola aqui por uma única razão. Eu tenho várias gaiolas dessa aqui, já mostrei aqui. Nós temos inclusive um vídeo onde a gente só fala de gaiola de proteção. Como a ideia é fazer vlog, e às vezes você vai fazer uma entrevista, né? A telinha está para cá, né? Onde você pode filmar todo o conteúdo, mostrando e vendo o conteúdo que você está filmando aqui pela telinha. Mas quando você quer se filmar, você teria que inverter a posição porque esta câmera só tem uma tela. E neste caso, nessa gaiolazinha, ela te dá esse espelho. Olha só o brilho desse espelho. E esse espelhozinho é o seguinte. Ficou na frente, colocou na sua frente, ela dá um brilho legal, espetacular. Lá você enxerga tudo, olha lá. Inclusive o meu celular que está me filmando, vocês estão vendo através dele. Então você não precisa ficar invertendo. Virou para lá, filmou. Virou para cá, você já tem aqui o espelhinho e você já se filma normalmente. Então, top demais. Além do que esta gaiolinha oferece para você aqui uma sapata fria do lado. Outra sapata fria aqui em cima que é muito importante para dar continuidade a este vídeo. O próximo item, você vai precisar de um pau de selfie, alguma coisa para segurar a sua câmera. Este aqui é muito bacana. VX case é a marca. E aqui você já tem uma rosca de 1 quarto e polegada na gaiolinha, por isso que ela é importante. E esse pau de selfie, ele é o suficiente, porque ele não tem cabeça mal-red, mas ele tem aqui uma borboleta que você pode trabalhar para ela virar para baixo, virar para cima, para trás. E o que funciona bem. Então você deixa nessa posição mais ou menos e está prontinho para você se filmar. Então você vai conseguir ver e conseguir fazer a filmagem externa. Com a cabeça mal-red é muito melhor do que isso aqui, tá? Então é só uma sugestão. Tripézinho. Ele é um tripézinho pequeno, tá? Ele é um da manfrota. É muito resistente, muito forte, aguenta peso. Bacaninha, muito simples. Você colocou aqui e aqui já tem aquela grande vantagem, né? Que é o fato dele ter a cabeça mal-red. Com um único aperto, você aperta esse botãozinho, ela já rotaciona para o lado que você quer. Top demais, né? Vira aqui e já está pronto para você trabalhar normalmente. Aqui você tem um probleminha que é justamente por ele ser curto, mas é o suficiente quando se trata de câmaras de ação. Você já está vendo aqui, eu estou me vendo perfeitamente. Se eu esticar um pouquinho, eu vou conseguir ampliar, porque é uma câmera que tem ângulo muito aberto, então você não tem muita dificuldade de ter um pau de selfie pequeno. A não ser que você queira botar três ou quatro pessoas do seu lado ou mais, aí você quer mostrar todo mundo junto, aí talvez você tenha alguma dificuldade. Mas fora isso, isso aqui é perfeito. Se for o caso que você precisar de usar um tripézinho, você já tem. É só abrir as pernas e colocar em cima de algum acessório, em algum lugar, e ele fica pronto ali para você trabalhar normalmente com esse sistemazinho aqui. Tripézinho da Manfrotto, uma mão na roda e todo o link desses produtos, o máximo de link que eu puder, eu vou deixar na descrição do vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo e não viu o link na descrição, pode pedir, manda nos comentários que eu já posto rapidinho, busco e trago para vocês o link desses produtos. Tripézão de rocha da Andoê, bacana demais, né? Eu sempre gosto de tripé, eu não gosto só do pau de selfie, porque o tripé é mais versátil. Então, rosca de um quarto de polegada, já põe aqui rapidinho. Aqui você tem uma dificuldade, porque o da Manfrotto é só um aperto que eu dou e já solta a cabeça aqui, não. Tenho que rodar um pouquinho, virar para um lado, virar para o outro, mas não deixa de se top, aperta aqui rapidinho para poder deixar na posição e prontinho. Você está com o seu produto aqui, 100% legal, maravilhoso, para fazer os seus vídeos. E aqui você já tem uma vantagem em relação a este da Manfrotto. E aqui você apertando esses botões vermelho que tem na perna, aperta, você já aumenta e já dá aquela distânciazinha que você precisaria, talvez, para ter uma distância maior do seu braço para você fazer um melhor enquadramento, né? Então você já tem aqui um produto mais premium. E não é tão mais caro que aquele outro, não, tá? É só uma questão de marca, mas os dois são muito bons. Top demais esses dois tripés, tanto o da Manfrotto como este aqui, Andoê. Então essa é a marca deste produto, desse tripézinho. Legal demais. Vamos partir para o próximo, o último tripé que eu sugiro para quem vai fazer vlog, né? O que é o meu melhor tripé nas minhas considerações, que é esse aqui, o da Job. E ele já vem com essa cabeça ball head e ele já tem um tamanho legal, né? Se você for comparar aqui com o da Andoê, né? Olha só. Se eu abrir as pernas aqui, dá o mesmo tamanho, né? Então vai ficar quase que o mesmo tamanho com as pernas abertas. Então isso aqui é legal, que além de servir de tripé, vai servir de pau de selfie, dentre outras coisas. Esse tripé eu acho ele top, porque além de eu poder fazer o vlog, eu posso amarrar ele, deixar ele preso em árvore, poste, alambrado, corrimão, qualquer lugar. Em situações que eu queira ficar na frente da câmera e falando com a sua audiência, falando com a minha audiência, sem precisar de ter que carregar um tripé grande, um trambolho qualquer. Então isso aqui já resolve muita coisa, por isso que ele é legal. E aqui é o seguinte, essa cabeça ball head dele é muito boa, você não precisa comprar outra cabeça ball head para esse tripé, mas neste caso aqui especificamente, eu não gosto de usar esse aqui, porque eu tenho outra cabeça ball head que me dá mais opção. Então aqui basta fixar a sua câmera aqui em cima normalmente, na boa, vai funcionar como os outros. Mas eu vou substituir essa cabeça ball head, que aí eu já vou acrescentar mais um acessório aqui, tirei aqui a cabeça do tripé, e vou pegar aqui essa outra cabeça aqui, cabeça da Ulanzi, top demais, diferenciada. Ela vem nessa caixinha aqui, vou mostrar aqui próximo para vocês conferirem a caixinha da Ulanzi. Pronto para vlog, é uma cabeça específica para vlog, para você trabalhar para fazer vlog, então eu vou já fixar ela aqui em cima. Vamos, aqui você tem a cabeça ball head, você vê que ele tem mais funcionalidade, ele tem mais coisa, inclusive aqui nessa cabeça ball head, você tem aqui mais uma sapata fria, com mais duas que já tem aqui no case, faz três, você agrega mais valores ao seu equipamento. E aqui é muito básico, basta tirar a sapata que tem aqui, para você fixar aqui na rosca de um quarto de polegada do case. Precisa de uma chave de fenda? Eu estou sem nenhuma, na mesa eu estou usando aqui essa colher, como eu estou em casa, então fica mais fácil. Então é bom que você, na rua, tenha também uma chave de fenda nos seus acessórios. E aqui é só colocar aqui de volta, né? Colocamos aqui, apertamos, e aqui já ficamos com a nossa câmera. Então aqui, neste aspecto aqui agora, neste ponto, é o meu kit ideal. É aquilo que eu considero de ideal. Serve como tripé, para ficar na mesa normalmente, e serve também para usar como pau de selfie, né? E aí, basta você posicionar a sua câmera na posição que você quer, e aí já começar a falar. Olha só, que top demais, fica um kit, nota 10, bacana pra caramba, um kit, o melhor, nada de barato, é só coisa cara. Para vlog, neste kit, o que está faltando, né? Falta agora um kit, um conjunto de microfone. Então aqui vocês já estão vendo aí, que eu tenho vários microfones sem fio. Tem esse aqui, Tagodox, Movilink M2, ele vem nesta caixinha aqui, que é exatamente esse que eu estou usando hoje, né? Temos esse aqui agora, da Maona, muito bonzinho também, custo-benefício, excelente. E temos também este aqui, ó, que é sensacional, espetacular, esse microfone aqui da 7RYMS. Deixar ele aqui mais próximo para vocês conferirem embalagem. Todos esses produtos, a gente tem vídeo deles no canal. E temos também o da Aroroland, que é esse aqui, que é esse aqui, em matéria de microfone wireless, 2.4 GHz, na minha opinião, entre todos, é o que está ganhando até o momento. Nós vamos usar este microfone para montar o nosso kit. E ainda, para usar microfone nesta câmera, você precisa de um adaptador, que é esse adaptadorzinho aqui. Então aqui tem a portinha, você vai abrir a porta, vamos abrir aqui rapidinho. Abrindo aqui, é o seguinte, isso aqui, gente, o pessoal pensa que quebra, mas não quebra, é só puxar assim devagarinho, puxa, ela sai de lá, e depois, quando você quiser, você encaixa de novo no buraquinho, e fica lá. Então você tirou a tampinha, deixa ela com guarda, tem gente aí que já perdeu, tem uma galera já falando para mim que perdeu essa tampinha, e aqui você vai pôr o adaptador para microfone na sua câmera. O cartão de memória já está lá, já encaixou ali, e agora o microfone, né? O microfone, ele tem aqui esse tipo de microfone, ele tem aqui dois microfones, que são os do laterais, e tem também o do meio aí, que é o receptor, ou seja, os microfones são os transmissores, que você vai falar e transmitir, e o receptor fica na câmera para receber a sua voz, o que você falou. Neste quesito, aí é só você colocar aqui, o receptor diretamente na câmera, que aqui é o lugar dele, você sabe que você também tem uma sapata do lado, é a maneira que você achar que fica legal, olha aí, ficou legal também aqui do ladinho, parece até que ficou mais bonito com ele do lado, né? O que vocês dizem? Olha só, e aqui em cima eu posso pôr iluminação, se for o caso, né? E você também ainda, neste caso, se você quiser, neste conjunto, que é uma mão na roda, você já tem aqui, ó, a sapata fria, na própria cabeça, bowhead, então você pode deixar ele exatamente aqui do lado, embaixo. É uma questão de gosto, só estou mostrando várias opções, e eu gostei dele neste lugar aqui, achei legal que ele ficou neste lugar, porque a conexão do cabo está exatamente aqui, ó, então vai dar certinho uma ligação aqui, e é isso que nós vamos fazer, vamos conectar, olha só, top de gama, topíssimo demais, e isso aqui, ó, você pode mexer, tá? Ele está nesta posição, mas você pode rodar, ó, ele roda, pode deixar assim, para ficar em pézinho, se for o caso. Para quem não tem este tipo de cabeça bowhead, com a sapata fria, ele fica em cima, deste jeitinho aqui, ó, legal, né? Top demais, bacana, e aí está o produto, bem montado, já aqui no ponto de bala. Ainda se tratando de vlog, montando o nosso kit, para ser o kit mais top, para você fazer vlog, né? Fazer entrevista, outras coisas assim, nós precisamos aqui também, de uma iluminação, e a iluminação, você pode escolher, entre vários tipos, que tem no mercado, né? Eu separei aqui, dois modelos, a primeira, o primeiro modelo é este aqui, né? Porque ela é pequenininha, nesta posição em cima, né? Como está aqui, como você pode pôr, do lado também, né? Olha só, fica deste jeitinho, quando ela está, na lateral. A outra opção, é este tipo de LED aqui, este tipo de iluminação, este, é da Ulanz, ele é bacana pra caramba, eu gosto dele, ele na verdade, ele é bem pequenininho, ele é fininho aqui, ó, vou abrir aqui pra vocês conferirem, tá? Ele é só isso aqui, ó. Isso aqui é somente um acessório, para suavizar a sua iluminação, para deixar, para quebrar um pouquinho, a intensidade de luz, muito forte no seu rosto. Você vê aqui, que ele não tem nenhuma sapata fria, igual ao outro, né? O menorzinho, e ele só conta aqui, com uma única rosca, de um quarto de polegada, então você não tem como encaixar, aqui na sua câmera, em lugar nenhum. Você tem que comprar, separadamente, um parafuso como este, né? Que você vai colocar aqui, naturalmente, vamos pôr aqui rapidinho, pra vocês verem a montagem, eu vou enroscar aqui, pronto, e aí eu posso, agora, encaixar essa parte, na sapata fria, da sua câmera, normalmente. E aqui ficamos, com o kit, que a gente acredita, né? Pelo menos pra mim, o melhor kit, para você fazer o seu vlog. Agora eu vou ligar a câmera, aqui, pra vocês conferirem, né? Tô ligando a câmera, vocês estão vendo aí, exatamente, a tela da câmera, enquanto eu ligo, liguei ali, e você já percebe aí, né? Que o símbolozinho, de microfone, apareceu aqui, tá? O símbolozinho de microfone, dizendo, ele já identificou, que nós temos um microfone, conectado nele, microfone externo. E também, você já deve perceber, que o microfone está ativo, e operante. Aí, consegue visualizar ali, a intensidade do áudio, bem aqui desse ladinho, você consegue visualizar, né? Que ele sobe e desce, porque a tela está muito branca, e às vezes, a gente não consegue ver ali. O áudio que vocês ouviram, até agora, foi deste microfone aqui, da Godox, Vovilink M2, e eu acabei de substituir o microfone. Estou usando esse outro aqui, exatamente para vocês terem uma ideia, dos microfones, tem uma percepção da diferença do áudio, da qualidade de áudio, para você saber escolher, o seu melhor microfone, para você fazer. O microfone que eu estou usando agora, é este, é branquinho, né? 7RYMS, esse é o modelo do microfone, temos vídeo de todos esses microfones aí, no canal. E a ideia agora, é mostrar como é que você monta esse setup, se você quiser utilizar um smartphone. Eu troquei agora, o smartphone está aqui, né? Tirei o smartphone de lá, que estava me filmando, e agora, eu estou me filmando exatamente, com a Insta 360, o One RS, e vamos montar esse setup aqui. Então, já está montado aqui, eu botei aqui, exatamente, aqui no nosso GorillaPod, aqui, mais com a cabeça, o Lans, e aqui, acrescentei, mais um suportezinho da Job, com rosca de 1,4 polegada, a montagem é muito simples, é só pôr o smartphone aqui, olha só, desse jeitinho, você escolhe o suporte que você quer, eu vou apertar aqui, para o smartphone não cair, e aí, pronto, é só pegar o seu conjunto de microfones. Primeiramente, aqui, você vai pôr, aqui, o receptor, aqui, neste suporte, é bom que se diga, que tem a sapata fria, para você fazer esse trabalho, né? Você tem que escolher um suporte, com sapata fria, porque você vai precisar, de primeiro, duas, uma para o microfone, e outra para a iluminação, e neste caso, a gente já tem, a segunda sapata fria, aqui, como você já sabe. Agora, você precisa conectar o cabo, no smartphone, para fazer funcionar, com o smartphone, o smartphone, ele usa esses cabos, conexões P3, se você não tiver, a conexão P3, aqui no meu, no smartphone, como é o meu caso, você não vai conseguir encaixar, você precisa botar uma adaptação, alguns microfones, e manda já um cabinho, que já vem de um lado, a conexão, para você colocar no microfone, e a outra conexão USB tipo C, e eu vou usar isso aqui, que vai ser mais prático, rápido e fácil para nós, é só pôr aqui, e aí conectar a outra, a extremidade, exatamente aqui, prontinho, já está feito a conexão, se você quiser usar a iluminação, aqui também, aqui em cima, a gente pode tirar aqui, você tem várias opções de iluminação, que a gente já mostrou, as duas opções aqui, as duas opções melhores, de iluminação, qualquer uma das duas, vai servir, para este caso, e se você quiser, colocar a iluminação em cima, você coloca aqui, receptor, na sapata fria de baixo, tanto faz, é uma questão mesmo, de se adaptar, achar qual é a melhor opção, e agora, a iluminação, aqui em cima, olha só, e você vai ter, esse tipo de setup, aqui, para fazer o seu vlog, utilizando, o smartphone, muito bacana, isso aqui, tá, lembrando, que smartphones mais caros, esse aqui é o Galax S20 Ultra, ele já tem uma boa estabilização, e tem uma boa câmera, então você não precisa comprar câmera, para isso, e nem precisa comprar um gimbal, basta você saber andar, utilizando a estabilização, que tem aqui, você vai ter aí, um vídeo bem estabilizado, para gravar os seus vlogs, na rua, quando você inicia, a gravação, com um microfone desses, em uma câmera DSLR, ou mesmo na Insta360 One R, ou RS, ela já te informa, para você, que está captando áudio, por meio do microfone, que está funcionando, e assim por diante, no smartphone é diferente, a câmera já está ligada, e quando você der play, ele vai aparecer, uma mensagem aqui, informando, que a captação de áudio, está sendo por meio, do microfone USB, que está conectado aqui, eu vou dar play aqui, olha lá, gravando áudio, através do microfone USB, então você já percebe, se essa mensagem, não aparecer, é porque o microfone, não está funcionando, então fica atento, com isso, quando você utilizar, o smartphone, seguinte pessoal, depois de tudo pronto, o nosso kit de vlog, montado, nada mais justo, do que sair na rua, para fazer o teste final, desse kit, o microfone está aqui, estou usando já aqui, e estou utilizando, o smartphone, nesse exato momento, eu preciso achar, um local, que tenha muito ruído, muito barulho, para poder a gente, fazer alguns testes, de áudio, com este microfone aqui, eu estou olhando da frente, porque eu estou dirigindo, mas a gente vai tentar, achar um local, está tendo algumas aglomerações, algumas passeatas, pela cidade, eu vou ver se eu acho uma, aqui, nós vamos fazer, esse teste, de áudio, na rua, entrevista, eu não vou fazer, eu queria fazer uma entrevista, botar o microfone, em uma pessoa, ficar com outra, e conversar, com a audiência, entrevistando alguém, mas eu sou tímido, para isso, acho que eu não vou conseguir fazer, então, isso, eu não vou fazer, mas, pelo menos, fazer um teste, cancelamento de ruído, dentro de outras coisas, que tem aqui, nesse microfone, e bem como, nesse smartphone, especialmente, ele é um smartphone bom, que nos dá, muito recurso legal, e eu acho, que nós vamos conseguir, fazer um bom trabalho, de teste final, para finalizar, este vídeo agora, agora, fazendo um teste prático, aqui, do nosso kit de vlog, então, eu estou na rua, no local, que tem muito barulho, muita movimentação, pessoas, e eu estou utilizando, o nosso microfone, aqui, o Roryland, normalmente, para gravar o nosso vídeo, e também, utilizando hoje, o smartphone, eu estou gravando, com o smartphone, porque eu achei, mais prático, gravar com o smartphone, exatamente, porque, a maioria das pessoas, que vai iniciar, um projeto, como este, não vai pensar, em comprar a câmera, o smartphone, é a melhor opção, que vocês têm aí, inclusive, este smartphone, especificamente, eu estou, me filmando, com a câmera dianteira, e se eu quiser, filmar com a câmera traseira, basta dar um toque, na câmera aqui, ele já inverteu, agora, estou mostrando, o que está acontecendo, aqui na minha frente, antes, vocês estavam vendo, o que estava acontecendo, atrás de mim, que é um lago, que tem aqui, agora, vocês estão vendo, exatamente, o que tem na minha frente, se eu der outro toque, a câmera inverte para mim, e vocês estão me vendo, agora, com a câmera dianteira, então, é um produto, muito bacana, esse conjunto aqui, para você fazer, os seus vlogs, como eu estou em um ambiente, que tem muito barulho, muito ruído, e o propósito, é exatamente isso, eu vou inverter a câmera, voltar aqui para minha, e aqui agora, vocês estão me vendo, novamente, deixa eu ver a posição do sol, acho que está mais ou menos, essa posição aqui, e aqui é o seguinte, o microfone, vocês conseguem ver, que ele tem aqui, um botãozinho amarelo, esse botãozinho amarelo, nada mais, eu já estou com a mão, posicionado nele, eu vou apertar agora, o botão, apertei o botãozinho, a luzinha aqui, que estava azul, agora ficou verde, e aí, o que ele fez, deu um cancelamento, de ruído, todo o ruído, do pessoal, que está mais longe, da minha pessoa, não está sendo captado, o ruído dessas pessoas, inclusive, agora, se eu apertar novamente, eu vou apertar, apertei novamente, o botãozinho, e aí vocês perceberam, que agora, o ruído voltou, com força total, tudo que está ao meu redor, está sendo captado, o barulho do áudio, normalmente, então, voltando a câmera para frente, então, vocês estão vendo, o movimento que eu tenho aqui, olhando exatamente aqui, em praça pública, escolhi um ambiente, com muito barulho, muita gente, para assim, a gente fazer a ideia, do vlog, então, vocês têm uma percepção, na prática, como seria este vlog, para quem vai fazer, esse tipo de trabalho, olha só, a quantidade de pessoas, que tem por aqui, barulho, conversa, e, estou captando todo o áudio, redução de ruído, não está ativado, no momento, e percebe-se, que o que acontece, a minha voz, vai ficar sempre, em evidência, nessa situação, vocês vão ouvir, o barulho de todo mundo, do que está ao redor, mas, eu vou ficar sempre, em evidência, a minha fala, neste contexto aqui, outra coisa legal, é que, esse smartphone, em especial, tem um ângulo, bem aberto, igual, as câmeras, das gopros, normalmente, igual, a insta, 360, 360, então, você pode ver, aí, que eu tenho, um ângulo aberto, bem grandão, e também, tem os ângulos, mais fechados, por exemplo, agora, eu coloquei, no padrão, esse seria, o padrão do smartphone, que, utilizando a câmera principal, porque a outra, era a câmera, grande angular, e também, tem uma opção, de super estabilização, então, quando eu estou, aqui com esse ângulo, e eu estou, caminhando com a câmera, vocês estão, vendo eu caminhar, com a câmera, a câmera, não está, tão bem estabilizado, o vídeo, não está estabilizado, tem uma estabilização pouca, mas, nunca comparando, com o GoPro, com o gimbal, com a Insta 360, é uma estabilização, quebra galho, mas, esse smartphone, especificamente, tem um outro modo, de estabilização, que eu vou ativar agora, ativei o modo, de super estável, super estabilizado o vídeo, percebe, aí, que deu um crop na imagem, você teve um zoom, mas, aí, assim, o vídeo, fica melhor estabilizado, e você tem, aí, uma percepção, de melhor qualidade, de super estabilizado, acertável, deste vídeo. Então, é isso pessoal, encerramos aqui o nosso vídeo, mostramos aqui, o que a gente considera, o melhor para vocês, fazer seus vlogs, gravar seus vídeos, microfones, a gente testou aqui, três microfones, wireless, para vocês, espero que tenham gostado, desse vídeo, não se esqueça, de compartilhar, deixar o seu like, se inscrever no canal, e contribuir aqui, para o nosso canal, obrigado, e até o próximo vídeo.